Eu não tinha ideia de que a praia do MEC era para aí. Houve aí uma história que foi para aí há uns 9 anos já para aí. Dos universitários foram para lá e o caralho. Morreram a data deles, acho eu. Morro em todo o sítio? Foi aí que começou aquela polémica das praças. Foi na gola da Espanha? Porque isso foi na praça. Puta que pariu, não vais começar a dizer gola da Espanha? GOOOOOOOL! Oh mano, estás a ver o gola da Espanha porquê? Oh mano, sai caralho! E mete-me aonde? No caralho. Mete-te no caralho? Já sabia! Como é que eu adinhei?